Aleluia 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 Santo, Santo É o Senhor Poderoso Deus Diga Ele é o Senhor Diga Ele é o Cordeiro Santo Você pode adorar A Bíblia diz que Ele morreu pelas nossas transversões Ele levou sobre si as nossas dores, então adore Ele é Santo Aleluia 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 Aola Aleluia Aleluia Eu quero ouvir Sua voz Aleluia Aleluia Poderoso Deus De novo Levante a sua mão lá no... Eu sempre gosto de repetir porque muitas vezes a gente não dá bola pra isso Mas o Filho de Deus veio ao mundo pra morrer por mim e por você Às vezes a gente não dá importância Mas é o Filho de Deus que veio morrer por mim e por você Não é seu amigo, não é seu pai É o Filho de Deus É o que você que não vale nada, ele veio morrer por mim e por você Cante Santo Santo É o Senhor Poderoso Deus Digno é o Senhor Digno é o Cordeiro Santo Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Aleluia Santo Fica de comigo Fica de comigo assim, ó Santo 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 Santo, 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 cante, cante Santo, 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 santo Aplauda o Senhor Jesus porque Ele merece toda a honra e toda a glória Só Ele é santo Glória a Deus